Realizado durante o mês de agosto em Governador Valadares, o Festival Abrazel de Gastronomia. Mais de 60 estabelecimentos associados participam da iniciativa apresentando pratos inéditos desenvolvidos para o evento. O Lucas Alves tem detalhes para a gente aqui das guloseimas e coisas boas, Lucas. É isso, Nico. E para trazer mais informações, eu converso com o Fred, que é presidente da associação e está aqui com a gente. Fred, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Vamos lá, vamos oferecer ao pessoal de casa as informações para estar participando deste festival, que já está na segunda edição este ano. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o Festival Abrazel de Gastronomia. E estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Isso. São 64 estabelecimentos, os participantes deste festival. E o público, qual é a participação do público neste festival? É, nesse ano, nessa edição, a participação do público, ela é fundamental, porque ao pedir o prato na casa participante, ele vai encontrar um QR Code na mesa, onde ele vai ter o direito a voto, né? Avaliar o prato. Isso. E ir ali, a participação da avaliação também, depois, é feito por uma série de pessoas de um corpo técnico, não é? Sim, com certeza. Durante todo o mês de agosto, o festival tem uma comissão de chefes que, nos dias agendados, vão até essa casa também para avaliar os pratos. E onde que a pessoa, onde que o público, os clientes podem ver as empresas participantes? As pessoas podem encontrar no Instagram, no arroba Abrazel, o Vale do Rio Doce. E também, quem quiser, pode me procurar lá no Bar do Fred, que eu vou estar tirando qualquer dúvida sobre o festival. Isso, esse festival já está na segunda edição, né? Qual que é a importância para o comércio alimentar aqui de Governador Valadares, da implementação, da proposta deste festival? É, a nossa cidade já precisava de um festival desse, né? Que abrangesse todos os bairros, enfim. Então, é importantíssimo esse festival para fomentar a nossa economia, para promover a nossa gastronomia, né? E esse festival veio para agregar a outros que já existem na cidade. Então, a nossa intenção é essa, promover os bares e atrair o turismo para a nossa cidade. E como que fica a premiação? A premiação é feita no encerramento, dia 31 de agosto, na Sucareira, aonde, como o festival é dividido em categorias, bares, pizzarias, cafeterias, cada categoria tem seu primeiro, segundo e terceiro lugar, sendo o primeiro uma premiação em dinheiro, o segundo, uma bonificação dos patrocinadores, o terceiro também. Então, lá vai ser, onde vai ser revelado os vencedores do festival. É isso. Então, fica aqui o convite. Obrigado, Fred, de participação aqui no Balanço Geral. Fica o convite à participação do Festival Brasil de Gastronomia. Entre no Instagram da associação e procure lá o restaurante participante para que você possa conseguir até o restaurante fazer a avaliação dos pratos. Comenta, Fred, mais uma vez, o que está ali nesses critérios, né? Tem restaurante, tem bar, café? Tem restaurante, são as sete categorias. Restaurante, bar, bar gourmet, à la carte, né? Tem cafeterias, tem docerias, tem sanduíche e sushi. E, além disso, tem também uma categoria que se chama prato típico, pedido pela Secretaria de Turismo para que a gente promovesse, colocasse o prato como a base é tropeiro. Então, tem alguns que estão participando dessa categoria em comemoração aos tropeiros. Então, tem essa categoria também, que é muito interessante, que é só de tropeiro. Isso, que garante ali a única obrigatoriedade de levar o feijão e a farinha, né? É o feijão e a farinha. E o resto é por criatividade de cada participante inventar um tropeiro diferente para poder concorrer aí, né? E é importante que se diga que essa concorrência é uma concorrência saudável. O importante é que todos participem e que a gente consiga fazer essa festa que essa cidade tanto precisava. É isso, muito obrigado, Fred. Fica aqui o convite, Nicometes Feliz. Obrigado, Lucas. O Lucas está ali, né? Só fazendo inveja na gente com o tropeiro, né? É.